É hoje, de hoje não passa, nós vamos sair. Olha o trator aí, tcharam! Ainda é bem cedo, são oito e pouco da manhã, a maré está subindo. Eles gostam de fazer esse procedimento quando a maré está alta. Ela vai estar às nove e quarenta, mas eu acho que não precisamos esperar até lá. Ela já está subindo. Eles ficam olhando ali na parede. Acho que quando as cracas desaparecem... As emoções continuam. O trator foi embora? Caramba! Cadê esse trator? Então, eu tenho uma pergunta bem curiosa aqui, de um amigo. Eu acho que vale super a pena e deve ter bastante gente com a mesma curiosidade. É do amigo Carlos Pregão. Boa tarde, amigo. Ô, Max, me diz uma coisa. Motorista de carro, vou daqui pra lá, há cinquenta quilômetros. No barco, como ficam cinquenta quilômetros? E aí, a gente comprou umas lâmpadas. Achamos aqui na marina, ó. Lá eles tinham essas lâmpadas. E a gente acha que elas são perfeitas, ó. Pra usar aqui fora, no nosso Bimini. Hoje de manhã, a gente já andou sofrendo aqui pra puxar todos esses fios. Passamos os fios aqui. E deixamos esse na espera. E aí, por lá... A gente ainda não sabe o que que vai fazer com essa sobra. Se a gente vai dar um sumiço nela ou não. Porque pode pôr pra ali, pra dentro. Ela passa por dentro aqui, ó. Vai lá pra dentro do barco. Por esse pé. Ali pra dentro. Todos os fios do painel solar, tudo. Também passam por aqui e por dentro, ó. O cara já deixou preparado pra gente poder fazer isso. E aí, lá dentro, ele vai pra banca de baterias. Que fica bem aqui embaixo. Então, tá tudo no jeito aqui. Aqui embaixo. E agora, vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui pra funcionar. Então, vamos ter luz de noite aqui. Posso fazer uma pergunta? Você tá ouvindo esse... Esse som lá fora, do vento? Estou ouvindo. Tempestade, aproximando. Tá frio hoje. Tá. Aqui fora, né? Aqui fora tá frio. Não sei se é tempestade. Mas que tá estranho, tá, não. É. A gente vai ligar aqui em cima. Mas lá nas baterias a gente não ligou ainda. Acho que no vídeo não fica registrado o som do vento. Eu ia te perguntar se eu precisava ir buscar a fita isolante lá embaixo. Mas você já trouxe, né? Um homem prevenido vale por dois. Às vezes, por mais do que isso. É, tá certa. E a mulher adora estar perto de um homem prevenido. Ela se sente segura. Segura. Então, a gente começou. Estava ajudando o Max, por isso não filmei. Tentando parafusar os negocinhos lá. Mas eles não fizeram nem cosquinha aqui no nosso bimini. Então o Max foi buscar furadeira lá dentro. E assim as coisas vão pregando peça, gente. Vão pregando peça, né, gente? Olha o que que a gente comprou hoje aqui pra colocar. Agora a gente tem geladeira. Guaraná. E como a gente tá aqui na Marina, como a gente tá aqui na Marina, não precisa nem carregar até aqui. Eles trazem. Eles trazem o pedido. A gente faz o pedido lá no supermercado e fala, ó, leva lá na Marina pra mim. Aí eles trazem. Aí a gente vem livre, leve e solto. Andando tranquilamente. Chegou o homem aí. pra ter que marcar pra você onde? Eu acho que um pontinho você pode garantir, mas não pode usar os dois como garantia, porque a peça se mexeu. A peça se mexeu, Max. Puxa lá um pouco mais. Peraí. Esse anel aqui, ó. O duro é se livrar desses fiozinhos aí pra dentro, né? É. Conseguiu? Não. Não consegui rodar ele inteiro. Mas o importante é que ele tá lá. E você rodou ele. Ele tá aí dentro. Ok. Uma lâmpada colocada e agora vamos colocar a outra. Tem mais luz aí? Eu não quero mais luz. Eu quero mais luz lá fora. Ó, terminamos de instalar tudo. Bonitinho. e eu esperei até chegar de noite pra ver o resultado, né, Max? Acabei não conseguindo gravar toda a ligação porque eu que tive que entrar lá pra fazer a ligação nas baterias, mas essa parte é simples. E aí eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver como que fica a luz aqui fora. Tcharam! olha quanta luz e tem dois. Uau! Tá um verdadeiro dia aqui e a gente enxerga tudo. Tá chovendo. Tá lindo, não tá? Quanta luz, hein? Olha lá, Max. Olha quanta luz que tem aqui. Era o que a gente queria, né? Eu acho que é o que a gente queria. Agora ficou show, hein? Luz no nosso Bimini. A gente ainda deixou o fiozinho ali puxado pra fora. deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A chuva dessa vez chegou até aqui na mesa. A chuva chegou até ali. Oi? É verdade? Choveu forte, né? Então, liga a luz pra você ver aqui daí você consegue. Vai. Poxa, choveu pra caramba, hein? Com vento, né? Com vento. E a iluminação tá fantástica, né? Ficou realmente um show. Bom dia. O sol já tá bem alto. As placas já estão mandando um monte de energia. Acabamos de descobrir. Acho que a gente sai da água amanhã. Terminaram de fazer a manutenção no lift que vai nos tirar da água. Eu vou mostrar lá pra vocês. esse brinquedinho aí é que vai tirar o nosso barco da água. Diferente de lá em Freeport que a gente foi no Travel Lift. Quem é mais antigo no canal lembra. Eu mostrei como é que foi. Agora vai ser esse sistema que amanhã quando a gente sair vou deixar tudo bem registradinho. Eles fizeram toda uma checagem. Fizeram tiveram que peraí deixa eu olhar pra vocês. Eles passaram chamaram o cara pra fazer como fala a solda. Eles chamaram o cara lá pra confirmar todas fazer a solda confirmar tudo porque fazia tempo que não tava sendo usado. a Marina ficou fechada por vários meses né e aí ficou sem a devida manutenção porque ele tava brigando com as autoridades pra reabrir. Então eles fizeram agora toda uma rechecagem das soldas e da parte hidráulica por isso demorou um pouquinho mais do que o previsto pra gente sair da água. Era pra durar três dias essa manutenção e no fim levou oito nove dias contando com o final de semana isso acaba acaba frustrando um pouquinho mas agora tá bom tá feito e aí amanhã quando a maré tiver alta nós vamos sair da água deixar o carro passar né nesses dias choveu bastante a gente aproveitou pra encher os tanques de água mas eu posso pegar água à vontade aqui na marina então isso não é exatamente um problema só que a gente acha legal usar o sistema que a gente tem né outra coisa a gente não usa energia elétrica da marina tá porque agora nossos painéis solares do jeito que a gente tá que a gente instalou nos supre da necessidade de energia que a gente tem pra você ter uma ideia o meu carregador da bateria carrega a bateria com 15 amperes no máximo tá certo que seria 24 horas por dia por 15 amperes faz diferença mas agora o painel solar chega a mandar 30 então e é mais do que suficiente pra nós se eu ligar na energia terrena na terrestre na energia convencional eu posso ter algum problema de curto sobre a carga qualquer coisa então pra que me arriscar eu tenho energia sobrando eu não vou me arriscar não tá ótimo assim então a gente não precisa de energia você que é viajante aventureiro eu digo pra você colocar painéis fortes 450 cada amperes cada painel nossa 900 watts de energia tá certo que é só nos picos mesmo que ele dá isso né mas mudou a vida viu mudou a vida agora nós temos energia da experiência que a gente teve no motorhome a gente tinha 520 watts lá mas tinha uma banca grande só que assim agora nossa banca não é tão grande como tínhamos no motorhome mas se eu sou se eu tivesse essa experiência agora eu teria colocado placas mais mais parrudas no motorhome também porque muda a vida da pessoa é outra vida bom dia pessoal já pediram pra gente aquecer os motores e daqui a pouco nós vamos movimentar o barco pra ir pra entrada pra entrada lá do canal entrada não sei se é canal pra falar mas enfim ali onde que na rampa é esse é o nome sério pra gente movimentar o barco pra rampa porque é hoje mesmo nós vamos sair hoje é sábado amanhã domingo provavelmente amanhã ninguém trabalha mas não é importante o importante é que tá acontecendo tá acontecendo aí eu já andei olhando o clima e tá tudo tá tudo dando certo o clima tá tá ficando bem bem tranquilo então se a gente levar aí uns três dias segunda e terça ele acha que a gente volta pra água lá por terça-feira e até agora pelo que eu andei vendo depois nada mais nos segura aqui porque o clima vai deixar que a gente vai embora assim tipo quarta-feira podemos sair daqui ai ai segura o coração segura o coração vamos lá bom já começou a movimentação agora vamos vamos soltar os cabos vamos soltar os cabos as amarras tem que tirar todos os cabos do caminho do caminho pode ir prendiéndolo tem que prender o motor o Max ele tá pedindo pra você ligar o motor pra gente poder cara vou ter que parar de filmar porque eu sou uma só vou ter que puxar o cabo aqui ok tudo solto estamos seguindo retinho pra frente muito rápido Max você tá saindo muito fora dá pra ir mais devagar um pouco não dá mais devagar mais devagar mais devagar mais devagar eles tão falando mais devagar então você tem que dar ré você tá muito rápido mais devagar mais devagar daí tem que dar ré cuidado cuidado ok nós vamos ficar aqui só um pouquinho pra eles posicionarem pra eles posicionarem a tive que jogar o tive que jogar a câmera fora ao lado tive que jogar a câmera pro lado porque tinha que correr olha a sujeira aqui vou limpar agora porque tá úmido ainda isso veio dos cabos aproveitar pegar o balde e dar uma limpada aqui antes que gruda tudo graças reposicionamos gostou do timoneiro é mas a gente tem que saber como que faz pra ele ir mais devagar porque não ele tá no mínimo então e ainda tá muito rápido é esse acho que é o propeller que é muito muito forte tem que ir dando ré sei lá eu tava em 600 rotações tá no mínimo eu sei mas mesmo assim tá muito rápido tá muito rápido a gente já viu isso também em água em água é muito rápido e olha e olha quem veio visitar nós quem veio visitar nós a Minnie como que você subiu aqui Minnie como foi que você subiu no barco hã é seus amiguinhos estão todos lá com inveja de você aqui me conta aí como é que você fez pra subir no barco hein agora vai ter que descer é vem Minnie vem desce daí você subiu agora você vai ter que descer por onde foi que você subiu vem ela não consegue descer Max vem Minnie vem 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 pra cá vem é você subiu agora vai ter que descer aí você ficou feliz né não sobe não não sobe não vai lá vai é cachorra daqui da da Marina eles tem vários cachorros aqui tarde gostosa mas hoje foi um dia bem quente aqui venta menos o lugar onde que a gente tá tem menos menos movimentação de ar então fica quente tá bem quente mas olha que sossego hoje o dia tá acabando a expectativa tá aumentando amanhã a gente deve sair da água vejo a hora e eu andei olhando a meteorologia e o clima tá bom nós vamos conseguir sair e vamos ter uma janela longa que é tudo que a gente precisa pra poder chegar no nosso próximo destino já tô ficando com friozinho na barriga fazer esse procedimento nunca é nunca não sei né nós vimos entrando o barco na água e agora é a primeira vez que a gente vai tirá-lo da água mas com um equipamento completamente diferente mas não é legal não a gente pensa controla a mente pra não pensar em nada tá tudo certo tá tudo certo vamos lá ainda é bem cedo são oito e pouco da manhã a maré tá subindo eles gostam de fazer esse procedimento quando a maré está alta ela vai estar às nove e quarenta mas eu acho que não precisamos esperar até lá ela já está subindo eles ficam olhando ali na parede acho que quando as cracas desaparecem é o que eles mais é o que eles gostam olha ali dá pra ver as emoções continuam o trator foi embora caramba cadê esse trator? olha lá o cara ele falou que o trator foi embora porque ele prefere o outro trator ele consegue tirar o barco com esse sem problema nenhum mas ele prefere o outro trator porque ele consegue é melhor pra trabalhar enfim explicou lá mas e a emoção onde fica? caramba mais um pouco mais um pouco respira fundo e assim segue a vida o que você está fazendo Max? uma luz dessa você está olhando como está sendo hoje em dia tem umas luzes maiores que você põe aqui redondo sabe? tem umas que tem até as cores né? de vermelho verde e branco é verdade eles falam é verdade você quer colocar uma luz dessa no nosso mastro certo entendi mas o maior né? o mais moderno né? depois tem que verificar isso do nosso tem que ver se tem né? deve ter e depois tem um negócio que gira é então o Emerson olhou de longe e ele falou assim nossa o de vocês é novo tem que lubrificar só isso tem que lubrificar então vamos checar se é isso mesmo né? esse é um catamarã que está aqui fora para consertar mas já está faz bastante tempo uma juteação é gigante esse catamarã deixa eu mostrar de longe para vocês olha o tamanho desse catamarã você consegue ver aquele cara pequenininho lá que é o Max é gigante esse negócio aí tá louco nesse eu não quero não e esse botinho que está aqui cheio de água de chuva pelo menos os cachorros tem água para beber se eles esquecerem só que também é um criador de perna de perna longa não é que mais uma hora em vez de meia hora para tirar o barco d'água daqui a uma hora mas eu já tirei o dingue de lá de trás e já comecei a guardar as coisas lá dentro para não cair o que pode cair olha o dingue lá essa prancha ele falou pode ficar aí não atrapalha talvez a gente possa subir ele um pouco nossa rampa a gente usou essa rampa aí para subir e descer do barco aqui o motor voltou e agora já está se posicionando todo mundo está se posicionando vamos lá olha lá tudo sendo posicionado vamos ver como é que é esse procedimento aqui que é bem diferente de Freeport bem diferente do que aconteceu lá com o Horizonte com o Traveler apesar de que ele está investindo em um Traveler ele já falou está chegando mas ele ainda não o tem então por enquanto é com esse sistema mesmo vamos lá checando tudo Olá então eu tenho uma pergunta bem curiosa aqui de um amigo eu acho que vale super a pena e deve ter bastante gente com a mesma curiosidade é do amigo Carlos Pregão boa tarde amigo o Max me diz uma coisa motorista de carro vou daqui para lá a 50 quilômetros no barco como ficam 50 quilômetros quantas milhas são eu acho uma excelente pergunta para você saber isso existe dois tipos de milha milha náutica e milha terrestre e aí é importante saber que a gente percorre milhas náuticas a milha terrestre é um sistema de medida utilizado atualmente por países como Inglaterra e Estados Unidos e foi desenvolvida através do Miles Passos uma unidade de comprimento utilizada pelo exército romano que correspondia a mil passos milês passos mil passos eles eram dados pelo centurião eram mais largas que a normal medindo o equivalente a 63.360 polegadas ou 690 690,34 metros já a milha náutica ela é estabelecida de uma forma bastante científica uma milha náutica ela equivale a mil e oitocentos e cinquenta e dois metros e como eles chegaram nisso a terra ela é redonda todo mundo sabe que a terra é redonda então como a terra possui um formato arredondado qualquer linha contornada terá 360 graus a linha do Equador que é a que importa para nós mede aproximadamente 40 mil quilômetros dividiu-se esse perímetro por 360 e depois por 60 já que um grau corresponde a 60 segundos tá o valor resultante é a milha náutica então é assim que você calcula a milha náutica essa milha também pode ser conhecida por nós além de ser conhecida como milha náutica ela é conhecida como nós é a velocidade que corresponde a essa milha náutica ok então agora a pergunta é o seguinte qual é a distância que vocês estão percorrendo e a que velocidade vocês estão indo nós temos a intenção de velejar 516 milhas náuticas milhas marítimas ok 516 milhas marítimas é o equivalente a 955 quilômetros 955.632 se a gente conseguir avançar a 5 nós então a gente vai estar é o equivalente a mais ou menos uns 9.26 quilômetros por hora se a gente conseguir avançar a 7 nós então são 12 quilômetros 12.90 964 quilômetros por hora ah se o vento realmente estiver muito forte etc etc tem gente que chega a velejar até 12 13 nossa mas é loucura então é 9 10 ou 12 13 quilômetros por hora tá bom né tá de bom tamanho por isso a gente deve levar aí uns 4 dias pra conseguir percorrer 516 milhas náuticas dia e noite velejando direto vamos ter que fazer vigília e trocar né você fica no leme você fica no timão e eu vou dormir depois inverte quem ficou no timão vai dormir é isso aí tchau